Poder ter a chance de projetar isso pra frente Diferente de uma coisa Fazer de qualquer maneira Universo de concorrente No caso, meio Que eu trabalhei muitos anos Com essa parte de Beleza Não trabalho só nessa área de beleza mais Mas basicamente eu trabalhei com isso aqui Olha ali como é que era Coisa linda, né? Meio rococó, meio vovó Mesmo os códigos da Ford, por exemplo 1882, século XIX Olha como é que era Ele era de vanguarda Era como se comunicava na época Mas vai ficar assim pra sempre? Será que vale a pena ficar assim pra sempre? Ou será que vale a pena alterar? E como vale a pena alterar? Nesse momento aqui, valeu a pena? Porque provavelmente tem pessoas que estão rejeitando Nesse exato momento, essa aqui Então tem que trazer uma coisa mais disruptiva Isso também tem a ver com o consumidor Na verdade, nesse caso Acho que foi mais uma tomada de decisão Em cima do mercado do que do consumidor Pra esse tipo de empresa Não ser histórico, mas é o histórico do marketing até então Até o marketing 4.0 Ele tá muito preocupado com o consumidor sim Mas mercado barra consumidor Diferente de uma startup que tá preocupada com o usuário Barra mercado É diferente Eu, por exemplo, na minha empresa Nossa empresa é uma startup Então a nossa preocupação é O usuário se transformar o mundo E depois o mercado Mas isso é uma coisa pra gente funcionar depois Pra essas gigantes aqui O marketing é importante O mercado é importante Dentro do marketing Centrado no consumidor Nós somos ao contrário A gente tá focado em transformar vidas E transformar pessoas E aí depois o mercado é outra parada Outra coisa O mercado é outra coisa O importante é Gerar transformação nas pessoas E aí depois o mercado Pra essas grandes corporações O gigante é diferente O negócio deles é marketing E depois o consumidor Ele senta no consumidor Pega o marketing e senta no consumidor Centrado no consumidor Ok Então aqui a gente tem esse aspecto Aí aqui Ele já tem uma alteração já De eles perceberam que aqui eles erraram Muito provavelmente Ou que não fazia mais sentido ter serifa Porque aqui também não tinha serifa A única coisa que eles mantiveram Foi o símbolo redondo Mas não tem nada daqui Aqui nem nos outros Talvez aqui Em creme Eles resgataram alguma coisa daqui Que tenha a ver com o histórico da marca Pra fazer sentido Mas eu não sei Totalmente o sentido que tem disso Ou se eles estão aqui seguindo Uma tendência de mercado Já que Tá falando de creme De fluidez Eles são Uma das marcas mais lembradas De hidratação Então talvez tenha mais sentido com isso Do que com o histórico da marca Tô chutando tá Não tava lá dentro pra saber Mas provavelmente acertei Quem trabalha lá dentro Vai dizer que eu acertei Então Aí aqui eles já cortaram totalmente A serifa E aqui uma coisa interessante Dessa ponta que eles mantiveram Foi essa subida Que tem algumas letras Então eles mantiveram Essa ponta De uma maneira diferente Sem a serifa Talvez seja a única coisa Que mantiveram Dentro Dessa estrutura Mais antiga E aí eles mantiveram Isso Foram até mais lineares Eu acho até que foi um salto Pensando mais a longo prazo Uma característica muito deles Eu consigo analisar Nive aqui E olhar que faz sentido Essa alteração que eles fizeram E não mexer tanta alteração Eu particularmente veria Outras maneiras de comunicar Pra evoluir um pouco mais Ou pra trazer alguma coisa Até dali pra trazer Porque isso aqui Tem coisa voltando pra caramba Tem coisa tendência 22, 2022 Vindo pra cá Enfim Tem algumas coisas aí Agora o quanto vai deixar Esse aqui moderno Pra não deixar Velhinho Então é uma outra história Mas dá pra conversar aqui Pra poder trazer outra história E vai fazer sentido Só que tem que saber fazer É uma outra história Tá Então Gente De novo Lembra aquele vídeo Que eu falei pra vocês Criatividade Nada tem a ver Com somente usar o novo Mas o quanto as experiências Da sua vida Que te cercam Fazem você construir uma coisa Que seja disruptiva Mas faça sentido É isso que a gente tem que estar Na nossa cabeça Olha só Essa aqui É isso que a gente tem que estar